Tão tranquilo, já 14 equipes, já fizemos o congresso técnico, aprovação do regulamento, sorteio dos grupos. São 14 equipes que vão disputar uma grande premiação nessa Copa Integração, chamada Taça Oregon de Futsal. Então, temos aí dia 2, na abertura, na sexta-feira, às 19h30, onde nós teremos a abertura com o Hino Nacional Brasileiro, as entradas das 14 equipes, obrigatoriamente, com 7 atletas, e a equipe que não comparecer perde 3 pontos já de cara. Então, estou muito feliz e agradecer a todos os patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Juína por ter cedido o General de Esporte, a Secretaria de Esporte, também o nosso agradecimento, mas se não fosse o comércio de Juína, mais uma vez, a Liga não ia fazer a compensação de futsal, porque está difícil. Sozinho, sem uma ajuda do órgão público, para uma Liga de Futsal é muito difícil, mas graças a Deus tenho aí 32 patrocinadores há 20 anos, e esses patrocinadores não me deixam na mão. Porque eu sempre falo, o esporte é o mais fácil de tirar o jovem do tóxico, da bebida e da droga, e da rua. O General de Esporte, a noite, lota, graças a Deus, e lá o pessoal vai xingar harto, vai torcer pela sua torcida. Estou muito feliz, os preparativos já estão aí prontos, as súmulas já estão prontas, é só esperar a festa começar, a grande festa do futsal do município de Juína.